Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Cauã Pagliarini e hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre o edital sobre a prova da Polícia Militar do Paraná. Pra quem não me conhece ainda, eu sou policial civil em Santa Catarina desde 2016. Então vamos trocar uma ideia aí sobre esse edital que saiu agora há pouco na Polícia Militar do Paraná. Pra quem tá pensando em estudar, eu já deixei na descrição do vídeo, nos comentários fixados, as indicações de cursinhos, minhas indicações de cursinhos pra você realizar a prova. Dá uma olhadinha lá depois desse vídeo. Então vamos lá, a Polícia Militar do Paraná lançou há poucos dias o edital do concurso de 2020. E esse edital é pra prova pra ser realizado no dia 28 de junho de 2020 desse ano. E talvez ainda a chance dela ser adiada, dependendo aí como é que tiver a crise do coronavírus, como tiver o andamento da pandemia. Se tiver tudo bem, vai ser realizada realmente no dia 28 de junho. Se não, talvez seja até adiada, o pessoal tem um pouco mais de tempo pra estudar. Então sobre o edital, vamos lá, o que que pede o edital, o que que você precisa ter. Você precisa ter pelo menos 18 anos completos. Você não pode ter mais que 30 anos até o dia da sua inscrição. Então se você já tem 31 anos aí, realmente você já não consegue entrar. Mas se você tem 30 anos ou menos até o dia da inscrição, você pode sim entrar. Você precisa ter um ensino médio completo na data da posse. Então se você ainda tá um terceirão e tá pra terminar o ensino médio aí até o final do ano, talvez até ser chamado você ainda tenha tempo de entrar na Polícia Militar do Paraná. Porque muitas vezes demora meses aí pra ser chamado, ou às vezes até mais de ano. A Polícia Militar tem até dois anos pra te chamar, depois de todas as etapas do concurso concluídas. Você precisa ter também CNH categoria B. Sim, no mínimo B. Se você tiver só a A que é pra moto, não pode. Se você tiver a B que é pra carro, beleza, você pode. Você pode ter, ah Calma, eu só tenho a B, eu não tenho a A. Tudo bem, você tem que ter a B. Se você não tem pra moto, tudo bem. Você precisa ter a B e pronto, fechou. Qual que é o salário pra entrar na Polícia Militar do Paraná? Bom, o salário da Polícia Militar do Paraná é de R$4.263,00. Mas antes de você assumir o seu serviço, você tem o curso de formação. E nesse curso de formação, você recebe uma bolsa auxílio referente ao soldado de segunda classe da Polícia Militar. O valor dessa bolsa durante o seu curso de formação vai ser de R$1.933,00. As inscrições do concurso vão até o dia 4 de maio. Então você tem aí, após o término das inscrições, então você tem um bom tempo aí pra estudar. Vamos falar um pouco sobre as matérias. Antes de eu começar a falar sobre as matérias cobradas na prova da Polícia Militar do Paraná, se tu me perguntar, Caô, dá tempo, eu não estudo nada, não sei nada pra concurso. Pessoal, pelo que eu vi das matérias, já adianta um pouco, dá tempo sim se você começar no máximo, no máximo até final desse mês. Você tem que começar a estudar no máximo até final desse mês. Aí você vai ter quase dois meses completos. Não é um edital que é muito exigente, tá? E ainda tem também as provas físicas, prova psicológica. Então são provas que reprovam muita gente, principalmente a prova física, né? Se você tá bem fisicamente e não tem nenhuma base pra concurso, saiba que vai ser um diferencial pra você, porque muita gente não consegue passar na prova física. Então bota fé, vai pra cima, que é possível sim. Eu acho que você tem que começar a estudar até final desse mês, até o final de abril, tá ok? Vamos lá, quais são as matérias cobradas? É língua portuguesa, pelo nível que eu vi ali cobrado no edital. É um nível médio, tá? Não é nada muito difícil de língua portuguesa. Cobra mais compreensão textual, interpretação de texto, você saber ler as ideias do que o texto diz. Então não é muita coisa de regra, 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 não. É uma coisa mais pra entender se você sabe interpretar as coisas, interpretar o que você lê, interpretar o que é dito pra você. Pra língua portuguesa são 15 questões. E a língua portuguesa é muito importante porque é o primeiro critério de desempate. Se empatou a tua pontuação com o teu concorrente, a maior pontuação na língua portuguesa vai ficar à frente. Cobra um raciocínio matemático. E eu vi ali o nível, tá um nível fácil, tá, pessoal? Tá um nível tranquilo pelo que cobra ali do raciocínio matemático. Nada muito complicado. Nada que você tenha que estudar meses pra conseguir passar. São um total de 12 questões, tá ok? Vão ter também 12 questões de geografia. Eu acho que a parte da geografia é a parte mais, talvez, complicadinha do edital. A parte mais extensa ali que pede de matérias no edital. Então talvez seja uma matéria que você dê uma boa atenção. É uma matéria que você aí vai cansar um pouquinho pra conseguir estudar tudo. E são 12 questões. É um número legal ali de questões. Vão cobrar também história. Ao total, 10 questões. É mais história do Brasil. Eu dei uma lida também. Achei um nível bem tranquilo, bem sossegado ali pra você estudar a prova de história. Teremos 7 questões de informática. A parte de informática eu achei meio de ano também pra estudar. Não é um conteúdo tão profundo, porém informática é um conteúdo muito extenso. No que eu digo, tem muita variedade pra banca perguntar. Tem muita variedade. Então é uma matéria aí que alguns têm dificuldade. Mas eu digo o seguinte, se você tá acostumado a mexer em computador bastante, eu acho que você não vai ter muita dificuldade não. Dá uma estudadinha que você vai tirar de letra. Temos legislação, o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Apenas 4 questõezinhas. Apenas 4 questões. Então é uma lei bem tranquila. Eu acho que não tem muita dificuldade nisso. Então até aqui a gente vê que é um edital que dá pra você sim vencer em 2 meses. Estudando bem em 2 meses. Então por isso que eu digo, até final desse mês de abril, se você se inscrever, você tem sim chance de entrar. No total dessas matérias que eu falei, são 40 pontos na prova. E os outros 40 pontos são dados na questão discursiva. É cobrado uma redação. O que cobra a redação? Na redação eles vão te dar um texto. Vão expor uma ideia pra você. Um texto ali sobre algum assunto atual do Brasil ou do mundo. Então você vai ter que dissecar a respeito daquele assunto. Vai ter que fazer uma redação a respeito daquele assunto. Que a gente não sabe qual que é ainda. Mas você vai ter que achar o ponto que eles estão pedindo ali principal dentro da redação. E você vai escrever a sua ideia nessa redação. São 40 pontos. Então acredito que quem se der bem na redação, vai ter um grande diferencial na aprovação. E após isso, você passou na prova objetiva, tem a prova física. Exame de capacidade física. São 3 testes exigidos, tá pessoal? 3 testes. Um que é de corrida rápida. Que é um sprint. Você vai e volta, vai e volta. Bem rápido. O outro é barra. Você fazer barras, né? Tem o mínimo de barras que você tem que fazer. E o outro teste é de corrida. 2.400 metros. Você tem que correr. E você tem 13 minutos no máximo para conseguir completar essa prova. Quando menor o seu tempo, nesses 2.400 metros, melhor vai ser a sua pontuação na prova física. É uma prova física média. Então vai sim reprovar muita gente. Mas se você está bem fisicamente, você vai conseguir tirar de letra. Como eu disse, é um diferencial. Quem está bem fisicamente, cai matando nos estudos que muita gente cai na prova física e você vai lá para frente. Tem ainda os exames médicos, exames de suficiência física. É pedido um monte de coisa lá. Mas vamos lá. Resumidamente, o que é que eles querem saber. O exame de suficiência física. Se você não tem nenhuma enfermidade que vai te impedir de deixar trabalhar a médio, longo prazo ou curto prazo. Se você não tem nenhuma doença grave que é provável que você tenha que deixar trabalhar a médio prazo. Então se você é saudável, não tem nada em você que você acha que vai precisar parar de trabalhar daqui meses, daqui a um ano. Então você basicamente vai ser aprovado nesses exames médicos. Mas mais detalhes tem no edital. Ainda tem uma avaliação psicológica, que é um psicotécnico para ver se você é apto psicologicamente a exercer um cargo. É um cargo que você vai precisar portar arma. É um cargo que você vai lidar com situações problemáticas, situações tensas. Então você tem que saber como se comportar. Tem que ter a agressividade adequada, mas também tem que ter a impulsividade adequada. Você saber agir mesmo em momento de tensão. Você ter cabeça para lidar com os problemas da polícia. Se você ver muita coisa grave dentro da polícia, então por isso tem o teste psicológico para você. E por fim a investigação social, que vai basicamente ver se você anda com pessoas do crime. Se você faz parte de alguma organização criminosa ou não. Se você já foi envolvido com crime. Se você tem uma conduta boa, se você tem uma conduta responsável e libada. Se você não é uma pessoa de uma moral ruim perante a sua sociedade onde você vive. Se você não é uma pessoa malquista pelos outros. Se você é uma pessoa honesta e tranquilo. Fica tranquilo que vai passar. Não vai ter problema nenhum na investigação social. Então galera, esse era o vídeo de hoje. Como eu disse, dá tempo sim para estudar. Se você se inscrever até o final desse mês de abril. Dá tempo de você estudar e passar na prova da polícia militar do Paraná. Deixei os cursinhos que eu indico aqui embaixo na descrição e no link do vídeo. Espero que você vá para frente e estude. O bom é que o cursinho já é específico para aquele edital. Vai ter as matérias certinhas para você. Você não vai ter problema nenhum, trabalho nenhum e ficar correndo atrás de matéria. Já vai estar tudo ali para você. Você só estuda, faz sua parte e vai para cima. Beleza pessoal, esse era o vídeo de hoje. Muito obrigado pela sua atenção. Um forte abraço e fiquem com Deus. Tchau, tchau.